Salve rapaziada, você quer anunciar o seu canal, o seu produto ou a sua empresa para mais de 140 mil pessoas? Aqui no canal Tavares 160, entre em contato através do WhatsApp que vai estar aqui na descrição do vídeo, temos ótimos pacotes pra você. Salve rapaziada, Tavares 160 na área, mano, ó, hoje a gente vai dar um votinho no que? Fã 160 2018 ali do Oliveira 125, pode ir pra? Mano, ó, a motinha já tem até conta gira aí, é mais completa que a minha, na minha 2016, ele pegou na cor branca, a cor que eu acho mais da hora, mano. Já trocou aqui as banalinhas do farol e tal, tá bem louca, mano. Colocou até, ó, acho que um LED aqui, bem louco mesmo. E, mano, 2018, a bichinha é Kombi Brake, só que ele desativou, né, porque ele tá querendo aprender um grau. Esse pedalzinho aqui do freio dos novos que eu queria pôr na minha, mas não sei se vou pôr, porque eu não sei se vou ficar com a minha, porque eu já tô com o plano de pegar outra moto, rapaziada. Mas, mano, 2018, velho, a motinha tá pelo, retrovisorzinho da BMW. Então, vamos dar uma voltinha aí pra testar a motoca, pode ir pra? Já deixa aquele like aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo, clicando no sininho. E o seguinte, rapaziada, me segue lá no Instagram também, arroba Tavares 160. E vamos dar uma voltinha de fã 2018. Nossa, o bagulho tá bem mais forte que a minha, papai. Será? Na verdade, a dele tá muito macia, mano. Porque a dele é zero, né, mano? Tipo, o bagulho zero é bagulho zero. Por mais que você compre uma moto zero, tá ligado? Com o tempo ela vai ficando meio xoxa. A minha já tem 35 mil rodado. A dele tem quanto? Ó, 1.098, mano. O bagulho tá pelo do cabelo. Fã 160 2018. Ele falou que podia até cortar um giro, mas eu não vou cortar não, mano. Eu não gosto de cortar na minha, eu vou cortar na dos outros. Mas, mano, o bagulho é pelo do cabelo, ele é bem mais forte, velho. Parece que é mais forte que a minha, mano, mas eu não sei não. Pode ser que seja só a impressão mesmo que a moto dele, ó, tá durinha, mano. O acelerador também não tá tão mole, tá durinha. Falar nisso eu vou ter que ajustar o meu acelerador. Mano, 2018, moto top, velho. Branca, velho. Eu tenho até vontade de pintar a minha de branca, que tem que contar giros. O painel dela muda mesmo. Ficou top, mano. E aí, o que vocês acham de eu pôr um painel desse na minha? Da 2018. Comenta aí abaixo se é da hora ou não. Mano, a motinha é macia, velho. Vou mandar a minha pra ronda pra fazer uns ajustes, velho. Porque a minha não tá assim, da horinha. O dele tá pelo, mano. Já segue o canal dele lá, rapaziada. Se inscreve lá no canal dele. O canal dele é o Oliveira 125, mano. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Motinha da hora, mano. Na moral. Fan 160 2018, mano. Bagulho top, hein, rapaziada. Toda maciazinha. Então é isso aí, rapaziada. Vou entregar a moto aqui pra ele, mano. O bagulho é pelo do cabelo. Chave mesmo, 2018. Tá. Tamo junto, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E se inscreve no canal do Oliveira 125. Tá Oliveira 125 ainda? Demorou. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vral, fui. Tchau, tchau. E aí, rapaziada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.